Música 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 Aí a galera do River Race Tá aí a patroa, ó Tá vendo Na hélice, o que ela arrumou aí, hein, querendo Tá na praxa linha Tá na praxa linha, não Entra aqui, gente Entra aqui, ó, pra cá Não deixa a linha ficar aqui perto Meu Deus Música 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 Olha aí que chulapa Música 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 Me pegou, eu fui. Pode escrever ali que vai passar dos 80. Espera aí, vamos tomar já já. Para de bater. Eu acho que você está com um recorde aqui. Esse é arião. Como assim? Eu acho que passa de 90 esse peixe. Pelo amor de Deus, eu estou tremendo. Espera aí, olha só. A patroa pescando. Espera aí, para, hein? Aqui, olha. Uma Rai Roller. 6,25. Carretilha. Curado, descer. Uma Black Mamba, puxando o Elves. Que daí? Estamos aqui com o Monstrão. Agora vamos ver o que vai dar aqui de medida e peso. Oficial, já pesei 26 libras. Deixa uma chulapa, velho. Olha aqui, vamos medir agora. Vamos. 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 90 centímetros. Está aí mais um recorde mundial. Na patroa. Está aqui. Está aqui, olha. 90 centímetros. Boca fechada. Eu vou tirar umas fotos. Galera, olha aqui, olha. 27 libras. Olha, 27 libras. Um vídeo. Apenas isso. Vamos lá, vamos tirar umas fotos e depois vamos liberar. Deixa da patroa, não é meu, não. Galera. Cura, cura, cura. Eu quero ver. 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 Não, para mim. Vai, agora ela vai soltar o fechão de 90. Para que nós vamos mulogar essa parada. Eu queria mais uma foto com vocês, de galera. Vai, vai me soltando. Estou aqui com um arco lindo de 90 centímetros. E vou tentar o mulogar, em GFA. E um abraço também para a galera do River Race, que nós estamos participando do campeonato. Então é isso. Uma parte maravilhosa, em te莫 e para a upgrade. Então, tá alegria. Obrigado. Segura, segura, segura!